Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você precisa estacionar temas filhos, assim você verá tudo mais claro, você está no seu melhor momento físico, aproveite para corrigir seus maus hábitos na higiene pessoal, os relacionamentos em espiral ao seu redor deixarão sem espaço para expressão, mas mantenha calma, seu cérebro precisa de uma pausa, nada com o que se preocupar, apenas evite agitação para voltar à forma, verifique suas fontes de informação, para não perder seu tempo em vão, você estará em plena forma física, aproveite a vida sem esperar pelos outros, humor, nem pense em tomar decisões e irrevogáveis hoje, antes você precisa ver as coisas com mais clareza, você estará muito disposto a ouvir os outros e a trabalhar mais de perto com as pessoas ao seu redor, as circunstâncias agravantes estarão chegando ao fim, você pode se sentir mais otimista e se afastar de suas preocupações diárias, amor, você será tentado a confiar cegamente, a se libertar de um segredo que se tornou pesado demais para carregar, você precisará ampliar sua visão do que tinha antes de passar para as confissões, você não terá problemas em ser conciliador e positivo, evite fazer promessas que não pode cumprir e não tente ter conversas detalhadas com pessoas próximas a você, vamos em frente com sua vida, você ganhará pontos de brownie e de seu parceiro, se você morder a bala, você se sairá melhor seguindo as trilhas que aparecerem, sem restrições preconcebidas, dinheiro, você estará muito disposto a fortalecer seus vínculos de colaboração ou suas relações comerciais, eles são do seu interesse a longo prazo, os obstáculos atuais não são nada comparados aos resultados que você pode obter, as ações variáveis das pessoas ao seu redor estão dificultando sua concentração, não comece nada novo, trabalho, os conselhos de pessoas mais experientes serão muito úteis para os seus métodos e estratégias diárias, é um bom momento para a criatividade, não se contenha, expresse sem alto e bom som, sem complexos, sua mente racional encontrará uma solução no último momento, você está crescendo na estima de seus colegas, tenha um bom dia virgem, até amanhã.